aí de repente você faz uma mudança chega o Filipão e cria um ar de esperança as pessoas até deixam de criticar, por exemplo, o elenco e o Filipão chega com uma carga de responsabilidade muito grande até falei mais cedo hoje na live de 11h30 que eu acho, Cleiton, assim que o Filipão vir para o Atlético é uma resposta ao CUDE de que o Atlético tem sim um elenco bom porque o Filipão não viria pra cá pra pegar um elenco que não pode dar um protagonismo pra ele eu vou largar a mão de ser coordenador onde eu tava no Abô, no Atlético Paranense pra poder colocar minha cara tapa no Atlético um elenco ruim, ele não ia fazer isso então eu acho que só o Filipão acha só o CUDE acha que o elenco do Atlético é ruim eu sou fã incondicional do Filipão eu acho que ele é o cara que tem a maior história de treinador do futebol brasileiro essa história de 7x1 todos nós temos um 7x1 na vida da gente eu já tive vários 7x1 na minha vida provavelmente todos que estão aqui já tiveram quantos 7x1 aí durante a vida, né? eu e Eduardo Ávila mais porque a gente é mais idoso então tivemos mais 7x1, né? então o 7x1 teve um 7x1 na vida do Filipão e o resto que foi sempre de vitórias e conquistas Breno, Ávila e meu querido Luiz o Filipão é o bora internet do Atlético ele tá resolvendo a qualidade de conexão lá dentro entendeu? porque ele chega com o nome quem é que no vestiário do Atlético quem é que no vestiário do Atlético vai olhar pro Filipão e vai falar esse cara aí está aí brincando ninguém, cara ele chega por cima ele chega pelo alto ele é o Filipão campeão do mundo vai dar certo? que disse aí o Luiz e o Ávila a gente não sabe podemos exercer aqui a futurologia mas a chance dele resolver o Atlético precisa desse momento pra mim é 100% que é o relacionamento que é a autoestima baixa dos jogadores do vestiário a falta a falta de vontade do grupo embora eu não concorde com isso porque os caras estão ganhando pra jogar bola mas a gente sabe o que acontece né? os caras a gente no nosso trabalho no nosso serviço quando a gente tá pra baixo a gente tá com problema com o chefe com o nosso comandante o nosso rendimento cai independentemente da gente querer ou não então acho que a diretoria pra não me alongar muito acho que a diretoria tirou um coelho da cartola ou na realidade tirou um filipão da cartola porque ninguém lembrou de filipão nesse momento quem que lembrou? pôs na lista aí o filipão e a diretoria foi certíssima